Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Bora. Deixa eu ver uma coisa aqui na loja, quantos pontos eu tenho. Ah, vou farmar cinco aqui. Vamos lá, então. O Knight tem Khan Jones, Vid, Cafu, Maldini, Fletcher, Cleverley, Valencia, Cristiano Ronaldo, Zeke e Van Persie. O City tem Van Breukellen, Collar Company, Maicon, Kolarov, Barry, Silva Agüero, Klich, Krüfteves. Bora. Vou tentar o Tevez aqui. Ele é o Corinthians. O Tevez falava no Corinthians. Bora. Vamos lá. Que passo horrível, velho. Quebrou, hein? Davi Silva quebrou, filho. Só Krüfte, mais nada. Nossa, que drible. Krüfte jogava pouco, hein? E forçou a jogada pelo meio, mas era melhor abrir, né? Que grande chance pra contra-atacar. Cara, presionou na hora a agar o passe, velho. É até ali no meio pro Van Persie. Olha o meu relógio marcando 15 minutos no primeiro tempo. Beleza. Belo corte da defesa. Cristiano Ronaldo. Nossa. Klich quebra pouco, né? Klich quebra pouco. Olha isso. Klich. Klich. Mais um dele. O cara tá monstro hoje, mano. Começou voando a Premier League. Três gols já. Ó. É muito diferenciado, né? Ó. Três caras na marcação. Ó. Deixou uma brechinha. Bateu ainda no... No... Joelho do cara e entrou. Sorte, mas tá valendo. 1x0. Ela tá voando. Tá on fire hoje. Adivinha quem abriu pra cá? Só podia ser o artilheiro. De graça, bonitão. De graça. Moleque, o 17 anos tá voando, velho. Se você não tomar cuidado, a defesa vai te tomar o pirulito aí mesmo. Oxi. Tá bom. Tá certo. Tá certo. Tô no chão de pão da defesa, hein? Olha no lance, hein? Que pesaço. Perdeu no meio da defesa. Por que ele demorou tanto pra chutar? Olha. Demorou muito. É, não bateu bem, não. Eu sou cobrador de bola parada de escanteio. Olha que cruzamento que tá sendo feito! Olha que cruzamento que tá sendo feito! Olha só que bela escapada no contra-ataque! Vai, 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 que dó! Tirou? Riff. Cristiano Ronaldo, Valencia. Riff. 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 Que cruzamento caprichado! Tem um bolão pro... pro Ampercio, mas o cara tava bem na marcação. Por enquanto, 1x0. Vamos lá. No tempo. Terminada a primeira etapa do jogo. Vencendo o primeiro clássico, viu? Um milagre e uma bola até o entrado. E as equipes não quiseram atacar, não quiseram jogar. 1x0 e nada decidido. Tá jogando na segunda fase, o que que acontece? Vai, o Clabery. Nossa, vai quebrar, hein? Bolão pro... Quase, que defesa, velho. Espetacular a defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Vamos lá. Jogou no pagode. Quase. Boa, Kahn. Pra mim ter pedido. Vamos lá, então. Nossa, quebrou, velho. Por que o Leixir tá expulso da companhia? Você é louco. Deixa o que o Chorororó bateu. Seu na zaga. Pegou. 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 Pegou o Kinshi. Pedido do Kinshi. Pedido do Kinshi. Beleza. De sorte que ele tinha pedido. Se não era caixa. Escosa entrou. Batistuto entrou. Nossa. Abaulado, hein? Abaulado, hein? Abaulado, hein? Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Beleza. Brou. Mano escapado em velocidade. Dua bola pro Agüero. Bolão. Nossa, joga na frente, filhão. Butcher. Tá pedido? Pouquíssimo pedido Tem que tomar cuidado Bates, tudo tá jogado, hein? Gol Tá valendo Amperce Craco holandês Esse aí, ó Jogadaço a minha de novo, hein? Golaço de volta Bem a cara dele, ó Mais uma vitória, hein? Duas seguidas Boa Passando bem a Primeira Liga aqui Duas vitórias Terceiro jogo Afrentar o Fulham agora Bora então Tomar uma aguinha aqui agora Esse calor do Saara, né? O Sopson 47 gols já o gajinho Bora Vamos lá então Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto